E minhas amigas, meus amigos, é com o prazer que estamos na terceira noite de inauguração aqui do Cabanha Gourmet. Tenho o prazer de apresentar a vocês o jovem Arthur, empresário em nossa cidade, e que vem, juntamente com amigos e familiares, conhecer esse novo espaço, apreciar tudo de bom o que o Cabanha preparou pra nós. E que prazer termos uma casa como essa a partir de agora, né Arthur? Não, não tenha dúvida. Achei demais, muito bonito, muito agradável, né? É uma coisa diferente aí na nossa cidade, né? Que só agrega aí pra gente, né? Isso é super importante, né? Uma nova proposta com uma nova propositura de amizade, de confraria, de boa comida, de boa bebida, de bom papo e boa música, né? Não tenha dúvida, isso junto é muito bom, né? É tudo o que temos. E você, eu quero que você diga um pouquinho pras amigas e os amigos que nos assistem, o que você achou da modalidade de associação? Então, eu, né? A gente chegou aqui hoje, né? Pra conhecer. Fomos apresentados ao local, né? Eu achei muito bacana o perfil, né? Não imaginava que era isso, na verdade, né? Mas achei muito bacana esse lance de você se tornar um sócio, pra você poder ser um frequentador e usufruir de tudo isso, né? De uma forma especial, né? Então, eu achei muito bacana esse modelo, né? Que é uma coisa diferenciada, né? Que eu acho que é legal e que... E com certeza isso daqui vai ter muito sucesso e a gente vai conseguir aproveitar muito isso daqui. E aquilo uma forma especial e totalmente diferenciada, né? Não tem nada. Além do que, um espaço que se torna exclusivo, há um grupo de amigos, há um grupo fechado, que vai ter um lugar todo seu para usufruir, para poder passar momentos, com certeza, inesquecíveis. E esperamos tê-lo sempre aqui, sempre presente, viu, Arthur? Com certeza. Eu agradeço. Parabéns e sucesso pela casa aí, que é tudo muito bom, muito bonito. Obrigado. Arthur, na terceira noite de inauguração do Cabanha Gourmet. Agora, só falta você.